Ai, essa bis do Nando tá torta, mano. Olha isso aqui. Ai, manda um grau, hein. Ai. Ó, dá seta, tio. O povo aqui não gosta de usar seta não, rapaziada. Nossa senhora, hein. Que tal, cachorro? Agui é bruto, tio. Ó, carga-mostra. Muito longe não, é pertinho. Não avisar o gajão. Tá com a pega de arrebentar. Rapaziada, essa tá pesada, hein. Isso é louco. Vamos aí, tiozão. E aí, seus tchou. É, rapaziada. Bora, bora pra mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje eu resolvi gravar um pouco as entregas pra vocês, mano. Hoje, ó, a popinha chega a tá pesada, filho. Ó, três caixas. Uma, duas, três. É louco. Eu resolvi pegar e gravar pra vocês, mano. Se corre aí que eu faço aí, que é das entregas. Pode crer. E, rapaziada. Pra você não perder nenhum vídeo do canal, vai se inscrevendo. Deixa seu like. Nossa. Eu passei direto da rua. Aí, ó. Na primeira entrega, já passei direto. Brincadeira, hein. Pera aí. Isso daqui é da churrascaria. Passei direto, mano, da rua. Ô, cabeça de pódio do caralho. Então, voltando aqui, rapaziada. Você se inscrevendo no canal, você não perde nenhum conteúdo, mano. Olha. Você é louco, tio. Eu vou começar a gravar essas entregas pra vocês aqui, mano. Era essa rua aqui que eu tinha que ir, ó. Olha o tanto de rua que eu passei, velho. Mas eu sou burro, hein. Interti falando com vocês. O cara lá ficou olhando. O Beto. Olha. Nossa. Tá aparecendo a carga de carvão. O carvão, esse aqui, velho. Tá balançando tudo, mano. Você é louco, tio. Então, rapaziada. Vamos fazer essas entregas aqui. Hoje eu tô meio atrasado. Comecei a trabalhar nove horas, mano. Hoje chegou quinze caixas, fi. Quinze entregas. Quinze caixas, não. Tem entrega, rapaziada. Aqui é duas, tá ligado? Tem entrega que é duas caixas. É, um eu passei. Mas eu vou levar nessa mulher aqui, ó. Que a dela é duas caixas, entendeu? Já, já nós volta aí, mano. Aí, rapaziada. Deu uma baixada já, hein, ó. Nossa, se fosse uma caixa, cada entrega seria tão bom. Opa. Até se não é. 1171. Eita. Essa mansão, hein. Vê se tem gente, né. Pronto, rapaziada. Finalizamos essas duas entregas. Aí, ó. Já ficou sem nada na garupeira da pop. Entrega de pop 110, fi. E, rapaziada, eu faço a média assim. Tipo, segunda-feira não tem entrega. Aí eu faço a média, que nem ontem mesmo foi quarta, né. Hoje é quinta, eu acho. Não teve entrega ontem também, não. Aí hoje veio 15, velho. 15, acumulou, velho. Aí, pra quem não sabe, eu entrego Avon, Natura, Boticário, Jequiti, tá ligado? É, tá bom. E hoje acumulou, mano. Mas, rapaziada, já já eu volto com vocês. Vou filmar as entregas lá no centro, mano. Pode crer? Já já nós volta, mano. Aí, rapaziada, outra pop aí, ó. O pequeno. Ah, manda um grau, hein. Ai. Olha lá, eu queria pôr uns ar daquilo ali na popinha, velho. É top. Olha lá, fica louco, hein. Pensou a popinha branca com os ar daquilo ali? Cê é louco, pai. É, rapaziada, já arranguei. Bora que bora, mano. Pra mais entrega. Acabou, não. Bom. Tiozinho admirou. Eu de pop e as entregas. Agora eu vou ali naquela rua ali. Tem uma entrega num bar ali, mano. Cê é louco, tio. Pode parar, não, fi. Cê é louco, tio. Agora eu tenho entrega no bar Vista Alegre aqui, mano. Entrega nesse bar aí e já já nós volta. O povo não gosta de ser filmado. E aí é fazendo as unhas. E aí é fazendo as unhas. Mais uma finalizada. Agora nós vamos ali embaixo, rapaziada. E mais outra. Esse vídeo aqui não vai ficar muito grande, não. Nós já tá acabando as entregas, rapaziada. Com a pop. Eita, pega, hein. Primeiro vídeo de entrega com a pop, rapaziada. Que legal. Pra mim que é essa rua aqui. É essa mesmo. Aqui nada, tio. Os números dessa rua aqui é meio louco. Não tem nada a ver. Ah é. O Sars tá aqui. Essa eu errei. Você dá uma rua de cima ali, rapaziada. Olha que cara burro. Vai tá perto aqui, ó. É em frente à igreja cristã, mano. Que cara burro, velho. Hoje eu tô meio ao contrário hoje, rapaziada. É assim mesmo. Não, é ali, ó. Olha a política. 399. Vai ser aqui, ó. Achei. Já chega e buzina, fi. Duas buzininhas pra pessoa sair. Tia mandou eu entrar, rapaziada. Você viu aquele cachorrinho lá, né? Entrei, não. Uma vez eu fui fazer uma cobrança. Mulher, entra aí. E a varandona, mano. Peguei e entrei. Cachorro estraçalhou meu tênis, fi. Não conheço. Ela mandou eu entrar. Não vou entrar nada. Você viu aquele cachorrinho lá pegar, fi. Não é tênis original, né? Mas é de trampar, velho. Mas se rasgar. Esse cachorrinho é veaco, fi. Agora eu tenho outra nessa rua aqui, ó. Que eu tinha aí naquela hora. Número 76. Eu acho que é nessa. 84. 84. Mais outra entregue, rapaziada. Só uma aqui atrás. Agora, rapaziada. Nós vamos lá no bar sem saída. Olha o nome do lugar. Que é nessa entrega aqui agora, mano. Você vai ver lá que sinistro, mano. É uma rua sem saída, rapaziada. E aí, tio. Agora na raia descer a avenidona, fi. Falei pra vocês que nós íamos passar na avenidona. Não é lá aquelas avenidonas, mas é uma avenida. Olha se tá gravando. Olha se tá gravando. Tá mesmo. É meio longinho, rapaziada. Esse vídeo aqui é mais pra eu mostrar pra vocês, mano. As entregas aí, como é que é. Tipo, aqui na cidade onde eu moro, a cidade aqui, ela é, tipo, num, é um buraco que eles falam. É um morro, assim, entendeu? Aí lá, aquele bairro que nós fizemos de manhã, lá é o Estoril. Alto do Estoril. E lá, rapaziada, os números maiores, os menores, na verdade, é as esquerdas pra direita. Que é maior, menor, pra maior, entendeu? Aí a gente tem que ficar decorando sempre isso, velho. O cara já fala o número, ou tá na notinha o número, você já vai lá rapidão. À noite eu tava fazendo entrega no lanche. À noite o bagulho era louco, fi. O nome, assim, e o número eu decorava na cabeça, fi. Eu não ficava anotando em papel, não. Aí isso aqui você vai ver que sinistro local ali, mano. Aqui é o centro velho, mano, ó. Aqui tem história esse lugar aqui, hein. Aqui já é, embaixo é a estação antiga, rapaziada. Qualquer hora, a gente faz mais vídeo aí de entrega, eu mostro pra vocês. Ó, dá seta, tio. O povo aqui não gosta de usar seta não, rapaziada. Nossa senhora, hein. Agora aqui é embaçado. Aqui você vai ter que virar aqui. Ficou olhando aqui, que sinistro, mano. Não sei por que que os caras não cortou a rua ali no meio, ali. Aí, ó, que sinistro. Olha lá a estação, rapaziada, ó. Hã? Que antigo, fi. Agora, ó esse aqui, mano. Que sinistro, velho. Que é o famoso bar sem saída lá, a rua lá. A rua acaba, mano. Vamos ver aí, 159, 130, 139. 149. Ixi, essa tá sem número, vai ser aí? É, rapaziada. O cara não quis sair pra fora, não. Achei que era política, velho. Ai, rapaziada, isso que é foda, mano. É política, né, velho. A gente não pode discutir, né, mais. Que nem... Você bate palma assim, ó. O povo é difícil sair, velho. Ô, rapaziada. Voltando aqui, rapaziada. Tchau, pausa nas outras entregas. Eu vou fazer uma entrega de bis ali, mano. É louco, tio. Ai, essa bis do Nando tá torta, mano. Olha isso aqui. Tá bem que eu não... Você errei o vídeo ainda. Ai, caralho. Ô, olha isso aqui, mano. A bis tá torta, velho. Será que ele viu isso aqui? Vou entregar umas peças de moto ali, rapaziada. É... Um adesivo... E umas peças de moto. Acompanha aí com nós, aí, mano. Ó, a bis tá torta, velho, ó. Vou ver com o Nanica aqui, ó. Com Adão Motos. Vamos ver aqui, rapaziada. Entregar o adesivo e mostrar isso aqui pra ele. O agui tá torto. Oi? Oi, sim. Ô, você viu essa bis do Nando? O que tem aí? Tá torta. Tá torta? É, esse aqui é seu, né? É só bem ver se vai dar certo. Só de toda a letra aí se vai dar certo. Tá. Ô, ó, isso aqui, velho. Tá. Valeu. Quis olhar, não. Tava culpado. Ô, o bagulho tá torto, mano. Vamos lá no Santo André agora. Entregar outra peça também. Uma peça do que vai no cubo lá. Sei lá o nome daquelas borrachinhas lá, mano. Ixi, hoje eu tô... Ó, rolê de bis torta. Tá gravando? Tá mesmo? Você é louco, tio? Esse Nando é foda, hein? Será que ele pegou essa bis assim ou caiu com ela, mano? Ô, tá esquisito. O bagulho tá pra lá, ó. Mano. Acho que ele caiu com essa moto, mano. Ih, dá um pega-bão, hein, rapaziada. Que é a pop, hein? Ó, marca 140, velho. A porra. Que nós entrega de tudo, rapaziada. Isso aqui é um favor, tá ligado? Não tô cobrando nada, não. Isso é um favor, só. Opa. Ó, a pop podia ter saído, né, rapaziada? Com o marcador, assim, ó. Pelo valor que tá, né? Se eu não me engano, ela nova é quatro... Não, sete... Sete e meia, eu acho, a pop. Naquele modelo lá, né? Agora, a disco vai sair a 2021 com painel digital. Vou entregar essa outra aqui. E aí? Acho que é 30, não é? Não sei, é. Acho que é 30. Ô, essa moto dele tá torta, você viu? Não, não, tá. Vixe Maria! O que que aprontou, será? Tá assim, ó. Ou já comprou, sim. Falco. É isso aí mesmo? Certo? Valeu. Falou. Tá. Mas, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, com a bis do não do torta. Olha isso, velho. Ó. Dá pra ver aí na câmera. Não é possível de não dar pra ver. Ó, não tá reto aqui, ó. Tá pra cá, sim, mano, o bagulho. E, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano. Dá essa força pra mim. Porque você se inscrevendo, mano, você vai me incentivar pra mais vídeo, entendeu? Aqui no canal. Você se inscrevendo, você vai tendo conteúdo, tipo, tutorial, outras coisas aí, mano. Tutorial de como desentortar bis aqui, ó. Mas beleza, mano. Deixa o like, se inscreve. Fui, rapaziada. Finalizando o vídeo com a bis torta. É louco ou esquisita, vai, mano. Fui, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri